Salve família, Luciano do Pé na Voz, estamos aqui para mais uma reação no canal Som do Romeuzinho, é Romeu Z, o nome do canal dele Sonho, produção Akazuri Vamos ver qual é que é esse som família, a expectativa é de ser uma pedrada, tá ligado? Vamos ver qual é que é esse som Sonho, fone de 35 no ouvido, né? Não é de 10 mais não 3, 2, 1 Uma fotinha dele quando ele é criança, mano, foda, tá? Meu sonho Sonho impossível se torna provável Sinto o que corre em mim, sou inabalável Deus me fizeram mudar Revolução mental, faço nível elevado Rápido como o jaguar Mais caras caíram Só risa só, somente o que restarão Vertentes são vertentes, não caírem em tentação Vai voar, voar sem tirar os pés do chão Decolar como avião e pousar gavião Visionário com vocabulário, quase um dicionário Vivendo dias que nem fazem parte desse calendário Isso corre em mim há 19 anos Desde instão eu sigo criando, me adaptando Mas essa é só a base Da casa que eu tô montando Tempo me mudou Tempo me mudou Tempo me mudou Tempo me mudou Em busca de jaias Eu tô tipo o Tênis Não passo o palo, só tenho o plástico Eu faço por mim e pelos meus olhos Vou buscar de volta o ouro e a prata Vou buscar de volta o ouro e a prata Fazendo minha arte sair do esboço Sem correntes nos pés, agora no pescoço Os meus ancestrais vão ficar orgulhosos Quebrando corrente até chegar no topo Nunca deixe ninguém te dizer Que não pode fazer alguma coisa Nem mesmo, se você tem um sonho Tem que correr atrás dele As pessoas não conseguem vencer E dizem que você também não vai vencer Se você quer uma coisa, corre atrás Ponto De rocha, mano Então família, vou dar uma penteada aqui No som do camarada Vamos ver aqui família O insta dele é Romeuxim Ficha técnica Produção Akazúria Mixmaster Akazúria Arte Akazúria Eu ia tentar ver se eu achava a letra aqui completa Mas não Então, família O som dele já começa dele falando Meu sonho, tá ligado? Então, com certeza, mano Na vida todos nós temos um sonho Bota Fé Aí tipo assim Às vezes tem um sonho impossível, mano Que se torna provável, tá ligado? Essa é mais ou menos a base Que ele tava falando ali E deu pra perceber, mano Que ele colocou muitas ideias pesadas Evolução mental, tá ligado? Ele falava que ele era rápido Como um jaguar Entendeu? Aí, decolar como avião E pousar Gavião, tá ligado? Como gavião como pousa Ele pousa tranquilamente Bota Fé O avião nó Bota Fé Essas ideias deu pra pegar tudo Entendeu? Mentalidade de rima Pensamento de rima Que eu trago na minha vivência Tá ligado? E no verso que ele faz Visionário Com vocabulário Quase um dicionário Vivendo Fácil desse calendário Tipo assim Foi um encaixe muito bom Na construção dessa rima Tá ligado? Eu achei muito top E na hora que ele fala Que ele segue se adaptando, mano Porque às vezes é superar Adaptar É superando Adaptar Superar Adaptar E improvisar, tá ligado? Porque às vezes a gente se adapta Por várias formas, tá ligado? Quis fazer um resumo Um resumo mais ou menos Desse Desse som dele E no fim, mano Ele fala que esse É uma parte da casa Que eu tô montando Bota Fé É uma casa Tipo assim Só daquilo, mano De Rodeado de De coisas que vão Trazer ele feliz Mediante Ao que ele quer viver Para a vida dele, mano Que é de rap De música, tá ligado? De trap E mais ou menos As ideias que eu peguei dele Tá ligado? Que tipo assim Eu já dialoguei com ele Pessoalmente e tal Ele antes de lançar esse som Bota Fé Ele me falando Os pensamentos que ele tá Pensando pro futuro Bota Fé E quando ele fala Que ele vai recuperar O ouro e a prata Pros meus, tá ligado? É mais ou menos A luta que a gente tem, mano Às vezes São tiradas muitas coisas de nós E nós vamos atrás Pra buscar, tá ligado? Antes era correntes nos pés Agora no pescoço Muita referência boa, tá ligado? Eu achei o som foda, mano O som é vivência E a aplicação nos versos E eu acho que ele fez isso tudo, entendeu? Sucesso, camarada Aí, família Já tem 269 visualizações Em 22 horas de De postagem dele Que foi ontem Então, família Vai lá Confere o trampo do camarada Divulga com os amigos E esse é o rap de Itabirito Trap Invade na cena Tamo junto